Fala aí galera, vou te gravar porque naquela o gravador deu uma alagada, não foi o celular, foi o gravador Pera aí tia, eu tô gravando aqui Velho eu tenho um amigo aí, o Amedaion, puta que pariu, o cara é foda velho, pena que ele morreu Mas o cara joga demais velho, o cara é foda demais Ele não explica, ele não explica aqui, não explica aqui Ele não fala minha língua, mas isso é de boa, é de boa, tá ligado Ele não fala minha língua, nem é tão chato, o chato mesmo é que é foda o cara tentar falar a língua do outro Tô tentando falar a língua desse filho de rapariga aí Esse é um rifle, isso aqui eu vou fazer com essa arma aqui Ele não me pega e fala um tio até, ó Só que ele não me matar, né? Bora lá Eu tô no save do Asia O ping tá a mil Tá ligado? Os outros reclamando Amare... Amare o Mac Botzinho Galera, se vem um cara que é parecido com um bot E não for o bot Não é bot não, cara É que assim mesmo Nesse servidor aqui Os caras da Asia é muito burro, velho Tem alguns que é até top, tá ligado? Mas tem uns que é muito burro Tipo, tem um cara aqui, velho Esse aqui que eu vou matar Aí, é player, tá vendo? Player É player Isso aqui é uns player noob, tá ligado? Não é caçoação Não é caçoação É a realidade Que eu pego uma W e elimino todo mundo Quando eu tô no servidor eu quase não tenho medo Raramente tenho medo Tem player aqui e me mata Pode matar qualquer pessoa Só que eu sou BR, né, velho Eu sou treinado já O gringo me chamou de best player I'm a best player Eu disse, pô, mano Valeu E eu, hey, bro Thank you I'm just I'm just the player That That's making my job Ele, ok, ok Tá ligado? O cara é top, velho O cara é top Quer achar uma casita Queria, né, mas eu vou começar a armar aqui Vou falar pra ela Não tá chato com ela, não Eu até matei Tô até acostumado Tô trazendo um play diferenciado aí, meu co Passa amanhã de manhã Eu não sei se amanhã de manhã Ou se hoje mesmo Tá passando um pack De via pack mesmo, meu co Passa Porque eu vou passar uns dias sem jogar Sem jogar Uma coisa top era que Peguei 200 balas disso aqui Boa A mira dela é boa Deixa eu ver se ela tá com a mira boa No Probe de um giga É não, tá não Modificaram, eu acho Caraca Eu tenho o tipo de Melhor jogador do Brasil Por quê? Por besteira Né? Não sou o melhor jogador do Brasil Né? Posso até ser Porque eu ainda não vi Player fazer o que eu faço Em uma partida Fala com ele aqui, calma aí Acho que eu vi até errado ali Tem que ter uma detenção Eu posso morrer Eu tô numa partida O cara morreu lá Não posso quitar No meio de uma gravação Tá ligado? Eu sei que ele vai falar Se for fazer outra play Tá ligado? Eu acho que eu tô jogando com o iniciante Porque os caras Tem alguns caras Que meu irmão Dá vacilo Que eu vacilava Tá ligado? Tá ligado? Eu não consigo ver Os caras Acho que é um nervosismo Veja mais Ele tá perto Ele Filho de rapar Ele tá perto Pode me pegar por trás Eu tô vacilando Os caras da Ásia É um pouco diferente Da gente, velho Então não é Não tô discriminando Eu ainda tô xingando Nada Mas os caras da Ásia É tudo, velho Puta que pariu Os caras É Ele não é que nem a gente Tá ali Pro player Tem alguns que estão aqui É pô Fazendo propaganda De cor de graça Pra mim Eu não tô Não quero não Outra arma não Tá ligado? Isso aqui mesmo Tá bom pra mim Mas se tiver barra Porque esse 92 aqui Não vai durar não Comigo não Durou 100 Alguma coisa Eu tava Né Quero agarrar Áudio interno 22 caras Será que eu posso Eu queria levar Dois Tô treinando Porque tem gente Topper aqui também Eu fico zoando Mas tem sim Gente foda, velho Os caras É topper Jogando Não é só Eu que tô de pro Aqui não Tem pro Mais raro Tá achando Eu tô sem mochila Ah, não tá com mochila Ah, vacilo como esse Esse é um player Fechou aqui Eu tô vacilando Poderia pegar esse Nossa, poderia Não vou pegar não Se vacilando Posso morrer aqui Tá muito Maru encostando eu Puta que pariu O que é aquilo Matei Matei outro Super fácil Eu me pego Às vezes Jogando com o Kid Eu acho que é aquilo Eu acho que é aquilo Não sei se é aquilo Tem uns RP que é alto Era pra ter gravado Velho Espaço do celular Te dá, dá Eu tô quase enchendo Ele todinho Eu tenho medo De ter gente Mocada aqui Eu tô Bistelhando Eu acho que a gente Não tem dinheiro Pra comprar um telefone Topper E os que tem Eu não acho Ou se tem Se tem E se eu achar Porque o cara tava Full útil ali E se não Puta que pariu Eu vejo os caras Deixa eu ver Porque vocês não sabem Como é que tá Minha renderização Aqui Olha lá Às vezes eu posso Morrer até Pro bobeiro Aqui Não precisa Pra ele Vai pro amigo Mesmo assim Que eu tô Sem o meu amigo Pra gravar comigo Vocês não vão Entender nada O que ele tá falando Nada Não entendo Na porra nenhuma Vão direto Naquele drop Mas o cara Top E os que entender Vai ser os poucos Eu acho que o Tomiso Entende Tomiso Viu viajando Vou levar a geral Expresso do drop Que pega o drop Morre Menos eu Já falo isso Porque já que se eu morro Alguém tá mirando Em mim aqui Certeza Ou é bot Não acredito que é bot Na safe Tomando Tomando safe De graça Eu não acredito Que seja isso Eu tenho que voltar Era pra ter Gido aqui A safe Fechou Eu lembro que era o tipo Do cara que nem Luteava Eu só vivia Matando Matando Só depois Que ele tá luteando Hoje é muito Diferente Eu lutei O risco de medo Cresceu muito Meu Fico tentando Evoluir Mas quando eu tento Evoluir Eu fico Só parado Numa coisa E isso me fode Tá achando Esse cara Play assim Play assim Que porra Desculpa Perdei Essa Essa player Aqui é os cara Os RP alto Tem mais quanto Dropou do nada Um carinha lá em cima Puta que pariu Essa player foi foda Gostei dela Play é bom Que isso Knockout E aí Tá em dupla Tive já Amigão Só tem mais um Dá uma luteada Ganhei Última era a bota Deixa eu ver o que ele tinha aqui Gostei dele Gostei Aí ó Mais uma playzinha Aí pro canal Esse é meu amigo aí Esse carinha aqui Ok Essa play É Não foi tão emocionante Né? Ele